Bem-vindo ao canal Acredite Nessa História. Aqui, você irá encontrar curiosidades surpreendentes sobre seus famosos favoritos. Grazi Massafera revela tudo, sobre possível reconciliação com Cauã Reimond. Inscreva-se agora para não perder nenhuma novidade. Grazi Massafera resolveu quebrar o silêncio em meio a uma nova polêmica envolvendo seu nome. No último dia 4, a atriz decidiu desfrutar de um banho de cachoeira, o que suscitou especulações sobre um possível encontro com seu ex-marido, Cauã Reimond. A situação ganhou notoriedade quando o próprio artista, atualmente atuando na novela O Terra e Paixão 1 da Globo, compartilhou fotos em meio à natureza, levando a suposições de que estariam juntos. O tema rapidamente se espalhou entre os internautas, levando a atriz a se pronunciar por meio de sua assessoria de imprensa. Em um comunicado, a equipe de Grazi Massafera negou veementemente os rumores, informando a colunista Fábio Oliveira, do Metrópolis, que se tratava apenas de coincidência de horários. Eles estavam em horários diferentes. Ela está se preparando para um novo papel e até mencionou isso. Como de costume, especula-se. A internet cria histórias que simplesmente não existem, declarou a assessoria. Vale recordar que Grazi Massafera e Cauã Reimond são pais de Sofia, que têm 11 anos de idade. Atualmente, a atriz está envolvida nos preparativos para protagonizar o remake da novela Andona Beija, da HBO Max, e está em um relacionamento com o modelo Marlon Teixeira. Na sua opinião, o que fez Grazi quebrar o silêncio? Acredita que sua filha Sofia, pode ter sido afetada sobre esse possível reencontro dos pais? Deixe sua opinião nos comentários que vou adorar saber. Esperamos que você tenha gostado de descobrir curiosidades surpreendentes sobre seus famosos favoritos em nosso canal Acredite Nessa História. Se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Inscreva-se agora no nosso canal para ficar por dentro das notícias dos famosos e não perder nada. Ative o sininho para ser avisado sempre que postarmos um novo vídeo. Obrigada por assistir.